Música Estamos em direto da maternidade onde acaba de nascer o Vicente. Repito, o Vicente acaba de fazer a sua estreia no planeta Terra. Falámos há pouco com o pai do bebê, que está muito feliz pelo nascimento. Depois de ter passado nove meses a praticar como trocar fraldas, fonte próxima da família disse que a mãe está de bem de saúde e encontra-se a pesquisar no YouTube novas canções de embalar para que o Vicente parte de chorar por alguns minutos. Por agora é tudo, vamos continuar aqui na maternidade a acompanhar esta notícia de última hora.